Aí ó, como que é o nome mesmo, seu nome amigo? Guilherme. Ô Guilherme, esse é o bocora? É, o bocora. Bocora e atum é uma coisa só? É, mas depende do tamanho também. Ah, depende do tamanho, quando é pequeno é bocora. É bocora, quando é grandão é atum. É atum, então é bom bocora, que é atum muito grande pra nós, vai cortar em filé aí. Esse é bom pra molha? É. Aí. Amigo, aqui tá lotado, aqui? É. Tá lotado, vamos dar uma olhadinha aqui nos bocora. Aqui é tudo bocora também. É. Aí pessoal, bocora. Aqui no BR. É, Bahia Formosa, hein? Amigo, vou dar uma olhadinha do lado aí, já pego ele aí, tá? Tá bom. Olha, ele tá de onde? Ainda vai dar no grau aí, ó. Vai ter menos briga lá na avança. Eita, amanhã é terrível. Pessoal, tamo aqui, ó. Bahia Formosa, é show de bola, vamos comer um peixinho. Aqui tá correndo solto o peixe. Aí, ó. Que bacana. Aqui tão limpando os peixinhos. Que beleza. Bahia Formosa, hoje é dia 25 de setembro de 2023. Hoje é uma segunda-feira, tá de boa. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá que beleza. Aí, ó. Bem aqui, aqui. Tornar. Aí, curtindo o balado. Aqui, ó. Eu vou lá pegar meu peixinho de boa, pra fazer um pirãozinho. Legal. Peixaria, assim, ó. O gelo chega de saco de caminhoneta. Eu vou começar a descarregar saco ali de gelo, ali, ó. Ó, como tem a parada aí, ó. Saco de gelo. Se não, não conserva o peixe. E se não conservar o peixe, não vira. Aí. É. Se não conservar o peixe, não dá certo, né? Aí, ó. Então, tá mais o tamborzão aí, ó. Congelar a cerveja. É? Continua a congelar a cerveja. Que beleza. Ele já dormiu, hein? Mas tem que conservar o peixe. A enganar o palco. É. Falou que era cerveja, eu já encostei. Mas é, peixe, velho. Isso é bruto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, a parada aí, ó. É, desse jeito. É gelo que tá raro. Aí, pessoal. Olha aí, ó, ó. Tem os maiorzão. Tem os meu dinho, que eu tô levando os meu dinho. Que a fábrica ser menor lá, com a mulher. O pessoal tá limpando aí. Eu vou meter naquela geladeirinha. E vamos ter peixe pra comer aí, ó. Olha aí. E aqui tem os maiores ainda. Ó, aqui é serra. É... Olha aqui, ó. Tamanho do zariocó aqui, ó. Que bonito, hein? Esse é sarado. Olha aí o outro lá. Pessoal, é bonito bem, hein? É bonito, bicho. É ou não é? Passarregulou pro... Que é nóis aqui. Maior formosa. É, galera. É peixinho comprado. Vamos voltar lá agora pra amanhã, ó. Nosso amigo carteiro. Tá saindo aí no Instituto. Ítalo Ferreira. Vai fazer uma entreguinha. E aqui estamos aqui na igreja, aqui, ó. Bahia Formosa. O pessoal trata carinhosamente de IBF. Tá aqui, ó. Saculada de peixe aí. Ele falou o nome lá, até já esqueci. Eu só sei que é atum pra mim. Mas quando é pequeno, muda de nome. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui na capela de Bahia Formosa. Deus abençoe a mim, minha família, meus amigos, familiares, todos. Todos que estão vendo esse vídeo e sua respectiva família e pessoas da vossa convivência. Deus abençoe grandemente. E aqui, em Bahia Formosa. Vamos lá caçar uma confusão agora com a mulher pra fazer esse peixe na vossa. Aí, Instituto Ítalo Ferreira. Pois bem, pessoal. Comprei o peixe lá embaixo. Ali na direita, vira a direita ali. Mais uns 300 metros. É onde eu tô acampado. 350 metros, onde eu tô com o pessoal de motorhome. Aqui na Bahia Formosa. Ali embaixo, ali vários estabelecimentos vendendo peixe. Aqui é o atum que tá vindo. É o peixe da época. 15 reais o quilo. Bem baratinho. Pegou 2,6 kg, deu 3,9 kg. Olha pra vocês verem. Bahia Formosa. É, agora eu vou passar ali no centro dali. Tá esquecendo aí. Pegar uns ingredientes aí pra caprichar nesse peixe. Bonito, não é não? É bonito. Bahia Formosa. Aqui, Praça dos Pescadores. Aí, umas guajardes aí. E acima ali é assim. Aqui é a cidade. Eles caminham pra cima aí. Pra descer aqui pra cidade. Pra hora da praia. E tem uma descidinha meia força. Vamos lá, deixa eu chegar um pouquinho mais. Recompanha aí. Hoje é 25 de setembro. Agora deve ser umas. Mais nove horas. O sol já tá bem alto. E. Mulherada lá tá tudo lavando roupa. Aproveitando que tem bastante água. Tem que dar uns. Uns dez motorhomem lá, sei lá. Nem contei quantos tem. Mas deve ter uns dez no total. Mulherada tá aproveitando o solzão. Que tá gerando bastante energia. Nas placas solares. Aproveitando a água aqui. Que tem água boa. Pra deixar toda a casa de ordem. Pra sair daqui pra outros passeios. Mas não dá nem vontade de sair, né? Peixinho barato. Um ambiente bacana. Legal. Segurança. E aqui. A gente. Vai colocar um estabelecimento aqui. Pra comprar. Um pimentãozinho aí. Outras coisinhas mais. Um gengibrim. Pra colocar no peixe. Pra ficar bom, ó. Aí tá ali uma praca ali. A dois metros e quarenta e cinco. Mas dá a volta. Dá pra descer lá embaixo. Porque as mãos descem sem problema. O caminho já é mais complicado. Vamos chegar lá. Tá correndo o som ali. Vamos comprar esse produto. Pessoal. Sobrei a perambeirinha lá. Tá lá a pracinha dos pescadores. Onde tá a Bahia Formosa. Fazendo um girinho aqui, ó. É que eu comentei, ó. Dois metros e quarenta e cinco. E agora a gente vai ali, ó. Pega um mercadinho, hein. Vou virar pra esse lado aqui. Aí descamba a cidade, ó. Bahia Formosa. E aqui eu vou pegar um mercadinho pra comprar o gênero primeiro nesse estado. Pra tentar esse peixe. Pega pelo menos um pimentão. Uma cabeça de gengibre. E uma caixinha de cerveja pra poder temperar certinho. Porque senão não fica bom. O tempero é tudo. Aí no peixinho.